Então, então vamos lá, só que deixa eu pegar a minha filmadora também, que é uma fé. É. É. É verdade. Que responsa, caraca. Boas mãos, né? Você acha que você não botou as fé? Eu sei, né? Mas também tem que ter o teu gosto, então... Deixa eu... Fácil. Então, beleza. Na França, com o Tchelo Brandão. E vamos agora a receita. Eu não fui tocar a tatuagem antiga que ele tinha desse tigre, e em volta eu criei um tribal. Só que tem um detalhe, o Tchelo não quis nem ver pra ver se aprova o desenho, nem nada. Deixou tudo na minha mão. A resposta tá comigo, eu tô ferrada, e vamos fazer o melhor possível pra ver se ele vai gostar. É isso, Tchelo. Só aí, Dan. Capricha aí. Valeu. Beleza. Oi, 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 oi. Eu sempre me deixei. Surgery. Eu sempre me deixei. Acabou, não acredito. E aí? É, fim de trabalho, quer dizer, fim da sessão, ainda tem outra. Xê, tô fudido. Ok, ready for time, in 3, 2, 1, go. 燈量 um... Ok. Vamos lá. Ok, agora. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Música Música This is my fifth trip here to Montauly Bay and France To see the riders and to get to know them In a great free ride spirit And I'm happy to see and meet new riders And I look forward to coming back next year Thank you very much Música 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 O lens vai trocar de jet, estou vendo até o título na água, a bateria é boa, olha daqui para frente, todas as baterias são quatro de finais, finais e semifinais, só tem certo. Tatuagem pronta, começamos em Bordeaux e terminamos em Floripa, nada menos que o presidente da Federação Internacional de Esportes Radicais, Tchelo Grandão, e aí Tchalino, dá seu parecer, gostou? Isso que é uma tatuadora internacional, começou a tatuar em Bordeaux e acabou em Floripa, olha a tatuagem franco-brasileira, que é uma cidade sempre legal, lugares e pessoas que a gente adora, valeu, valeu, show de bola, adorei, foi demais, todo mundo gostou, agora mais ainda. Que bom, Tchê, obrigado a você. Tchê.